É, eu acho que a gente, a Globo, por ser um período de adaptação mesmo, de ver o que vai acontecer, a Globo é a que tá mais assertível, digamos assim. Porque você tá ali com reprige de novelas que o pessoal gosta e filmes que o pessoal ainda consome, né? Sim. Porque nem todo mundo ainda tem streaming, o Brasil é muito grande e tal. Mas a gente tá caminhando pra um processo em que todo mundo vai ter streaming em casa, né? Sim, sim. Então todo mundo vai assistir Globoplay e etc e tal. Então a TV aberta, ao meu ver, ela vai ter que cumprir um papel muito mais de informação local, né? Eu acho isso. Porque não vai ter isso no streaming? Não. Pelo menos a priori não, né? Não sei até quando. É, não, mas até nisso que você tá falando, a Globo colocou lá aquele, acho que ainda tem à tarde, o G1 em um minuto? Sim, tem no intervalo. Por exemplo, o SP1, ou aqui em Minas Gerais é outro, ou no Rio é outro. Tem uma audiência incrível, entendeu? Assim, audiência gigantesca. Eu não sei quanto tá dando hoje em dia, mas poderia ter um programa maior, né? De informação local, regional, que fosse uma revista, uma revista, não fosse só um telejornal, né? Então você pensar num programa que vai trazer informação, um helicóptero ao vivo, eu acho, eu adoro. Isso seria o máximo. Eu adoro, entendeu? Eu ia adorar. Você mostrar a cidade, daí você ter pauta de comportamento, de cultura, sem ser aquela coisa corrida, que o jornal é muito curto, né? Meia hora ali na hora do almoço, e a noite é 15 minutos, né? 20. Não, você acredita? Eu comecei a perceber o que tava acontecendo ali no SP2. O SP2, hoje, ele tem aproximadamente 45 minutos no ar. É, tá bem maior, né? Então, a novela das sete não começa às sete e meia. Não, começa às quinze para as oito. Começa às quinze para as oito. E que bom... E é isso que o Neuber tava falando. Que bom, porque novela, assim, eu não tenho nada contra ver 2.900 capítulos de uma novela, mas eles não podem ser muito grandes, né? O ideal é que eles tenham um tamanho razoável, e aí você... E assim, acaba que a novela, querendo ou não, você tem que parar pra acompanhar, né? Então, você não vai ficar fazendo as coisas e a novela passando, né? Já o jornal, você pode estar fazendo outra coisa e a TV lá ligada, você só ouvindo. É como se fosse um rádio, praticamente. É, é, é exatamente isso. Então, você deixa lá ligado no programa à tarde, que é informativo, de notícias. De repente, falou alguma coisa que te interessa, você vira e assiste. Não, você tá lavando a louça, tô lavando roupa, tô lavando o que tal, enfim. É, tá, é. Tá cuidando da criança, né? Então, assim, eu acho que a gente tá chegando num momento, assim, de hábito e tudo mais, em que a TV vai precisar, a TV aberta, né? Vai precisar ser muito mais isso. Uma TV de jornalismo local, regional, especialmente nessa faixa da tarde, mas no geral, eu acho, sabe? E vamos deixar as produções de dramaturgia, de, enfim, pro streaming, né? Não, não que a Globo vai deixar de fazer novela, não. Ela vai continuar sendo uma grande produtora de novelas. Mas a TV aberta, TV Globo, talvez, em algum momento, deixe de ser uma exibidora de novela na TV aberta. Deixe de ser a primeira janela, pelo menos, né? Exato. E você vai consumir a novela da Globo, no Globoplay, na hora que você quer, como já tá acontecendo, né? Você tem ali um catálogo e você escolhe o que você quer assistir. Ah, eu essa semana não vou conseguir assistir. Chega no final de semana, você maratona os cinco, seis capítulos da novela, né? Então, é isso, gente. É uma questão de cultura, de hábito do público que está mudando e de você ter a tecnologia ali pra isso. É. Eu tenho um amigo, inclusive um abraço pra ele, lá em Rio Preto, o São José. O São José é a cidade. O José Vitor Hack, um abraço pra ele. Que ele, há muito tempo na internet, acho que desde o tempo do Orkut até, ele sempre falou uma coisa, o seguinte, olha, eu acho que à tarde nós temos aí todos os canais pegando as suas novelas, às vezes nem tão antigas assim, e colocando à tarde e tendo uma determinada audiência. Nós temos aí os dez mandamentos na sua, acho que terceira reprise, né? Dando quase dez pontos de audiência. Terceira à tarde. É. Mas é. Terceira, quarta reprise, acho que a terceira no total. Teve uma, um pouquinho depois que passou, que era de noite. Aí eles lançaram aquele novo horário, que era seis horas da tarde, né? Enfim. E agora teve essa aí. Eram duas novelas, passou a ser uma só, enfim. Os dez mandamentos dá oito pontos. Oito e tanto, sete e tanto, não sendo novidade pra ninguém, né? Então ele falou assim, olha, eu acho que as emissoras podiam se ocupar em fazer novelas, não as malhações e tal, mas novelas inéditas, pode ser infantil, pode ser uma coisa leve, como é a novela da IC, menores e tal, mas a novela inédita de tarde. Você diminui a reprise, você com menos núcleos, menos atores, menos capítulos, você faz aquilo custar menos também, né? E tudo mais. Então talvez isso seja o caso, embora, como você dizia, não com a TV aberta como primeira janela. Sim. Atualmente podem até fazer isso, né? Mas você estava falando do filme, o filme persiste por um motivo parecido com o da novela, da novela mais, né? É um investimento barato, um investimento que tem garantido uma boa audiência, é um investimento que, pelo menos fora das 15 praças do Ibope, ele deve ir muito melhor do que a gente imagina, né? Inclusive, porque eles calculam, enfim, apuram, né? E, é claro que com todas as facilidades pra gente assistir filmes e séries que existem hoje, por isso mesmo a Globo tem diminuído o espaço pra esses conteúdos na televisão, né? Filme agora praticamente é só de madrugada, fora a sessão da tarde, a tela quente já não começa muito cedo também, né? Tudo tá jogando a tela quente pra mais tarde, isso antigamente era impensável, né? Eu não sei como eles exibem esse Good Doctor, umas coisas assim, num horário relativamente bom, porque tudo que não é nacional, a Globo tá jogando, tudo que não é deles, né? A Globo tá jogando pra madrugada. Mas eu acho que aí a gente entra numa questão também de... eu preciso passar alguma coisa, né? Não vou deixar a tela preta ali, ou o color bar. E também não vai vender o... Mas também não posso gastar muito. Então, vou botar qualquer coisa ali, entendeu? Como não tenho o que assistir, as pessoas vão assistir, né? Então, eu acho que... A opção que você tem é aquilo. Então, o que tá acontecendo hoje em dia na tarde... Hoje em dia não, já tem um tempo, né? Nas tardes da TV é isso. Não tem outra coisa, a pessoa vai... Óbvio que vai dar audiência. Qualquer coisa que você colocar ali, né? Principalmente na Globo. E especialmente novela e filme, que é uma coisa que não tem erro. Investir num programa, talvez, seja arriscado, que já teve vezes que não deu certo. Mas eu acho que é um pouco preguiçoso você apostar em reprisos de novela em filmes repetidos, porque você deixa de, de repente, criar um hábito das pessoas assistirem à televisão à tarde, porque faz sentido assistir, sabe? Tem importância. Tem algo que chama a atenção, vamos dizer que vale o seu tempo, né? Vale o seu tempo. Agora, geralmente, à tarde, as pessoas ligam a televisão e assistem, porque eu tô sem nada pra fazer. E se eu não assistir também, tanto faz, entendeu? Não é uma coisa importante. Agora, se você tem um programa, alguma coisa ali que, como se fosse um Jornal Nacional, um Fantástico, né? Que se torna uma coisa importante mesmo. Se você assistiu o Fantástico no Domingo à Noite, como a gente falou do Fantástico algumas semanas atrás, você pauta a sua semana. Total. Né? Total. Dos assuntos da semana e tudo mais. E aí, à tarde, não. À tarde é a novela. Então, se eu perder hoje, tudo bem. É, eu sinto, acho que é isso. E eu acho que, assim, a TV, ela até conseguiu, se eu falar de rádio e televisão agora, dá pra entender. As rádios, geralmente, tem mais audiência ali na manhã. Mas a TV conseguiu fazer que o horário da manhã tivesse alguma relevância, né? Todas elas ali, não tô falando apenas da Globo, não. Todas elas ali têm horário da manhã com uma relevância que à tarde não tem. Amanhã tem investimento. Amanhã tem investimento. Se pensou na manhã como não tá se pensando à tarde. É? Porque a gente coloca ali o Mulheres de Areia e dá certo, né? É. Porque Mulheres de Areia dá certo, gente. Eu olho até pra câmera pra falar, Mulheres de Areia, tá dando 13, 14, 12. O dia que deu menos, deu 9,5. Mas bateu o recorde, acho que sexta-feira, né? Bateu, é. É porque tá muito gelado também. É, aqui em São Paulo. Frio, gente. Fez gelo. Mas é isso. Tem que não são daqui, né? É, aqui tá gelado e chovendo, né? Mas é isso que você tá falando. Amanhã virou uma coisa, né? Mais relevante, porque, ai, Ana Maria Braga espirrou. Ah, Ana Maria Braga espirrou. Ah, entendeu? Então, tem lá hoje em dia. E assim, as outras TVs, hoje em dia eu acho que já foi, né? Já teve sua relevância. Já foi bom. Hoje em dia... Eu gostei que todo mundo arruma um jeito de sair-se bem da dificuldade de conteúdo infantil, por não poder mais fazer merchan, comercial de produto pra criança, né? Então, o que nós vamos fazer diante disso? Então, viram que você tinha que esticar os telejornais, fazer programas de variedade com abertura pra telejornal a qualquer momento, né? A Globo tem... A Bandeirantes também, né? Tem o SBT, aquele primeiro impacto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? São horas e horas de coisa ao vivo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É, eu acho ótimo. E é o jornalismo. E olha, a gente tá falando de uma emissora que nunca postou muito no jornalismo. E a gente vê toda a parte da manhã do SBT ocupada pelo jornalismo. Só que é aquilo também, né? Eu acho que eles apelam pro jornalismo muito policial, muito de crime e de violência, enfim. E poderia ser algo mais soft, né? Sim. Eu acho que não precisaria excluir esse conteúdo da pauta, mas não ser só isso. É o que eu penso. E nesse ponto lá, vou eu de novo lá pro balanço. Porque o balanço, ele é... Ele tem esse conteúdo pesado, tem, mas aí vem da apresentação também, eu acredito, claro, vem do Gotino ali, que ele sabe sair de uma linha completamente pesada pra um mastral ali, que ele põe o Lombardi brincando, tal, cacacá, dando risada. Ele vai abrindo, entendeu? E se tornou uma... Que tem balanços em todo o Brasil. Não é o balanço daqui que passa lá no céu. Exato, né? É... Cada estado tem o seu balanço e com audiência alta, né? Ali, às vezes, sempre em primeiro lugar. Então, é uma ideia que dá certo, você ter conteúdo regional. É, exatamente. E eu acho que, assim, essa parte da manhã aí das TVs, só lembrando que o SBT, agora, em julho... Fizeram uma experiência, né? Fizeram uma experiência lá pra colocar o Bom Dia e Companhia. Não deu certo, foi um fracasso. E aí, falaram que era só o período de férias e voltaram com o jornal. Realmente, o jornal ali do SBT, ele é extremamente violento. Eu sei que a televisão aberta, o público da televisão aberta gosta, tanto é que gosta que Patrícia Poeta abriu o encontro com notícia pesada, sabe? Mas, eu acho... Encontro alerta, né? O pessoal brinca. É, exatamente. Encontro, bom dia, um grave acidente, não sei o que... Exatamente. Encontro alerta. Mas, eu acho que dá ali pra gente, é uma questão, a gente é formador de opinião, né? E eles são mais ainda. Eu acho que dá pra eles contornarem e fazer uma coisa mais leve. Porque Ana Maria Braga é leve... Eu acho ótimo. E consegue. É. É. E aí